Salgueiro Salgueiro A minha mãe A paixão Vermelha paixão Salgueirense Que invade a alma Tá no sangue da gente O morro desce na batida do tambor Desse delírio que o artista se inspirou Vermelha paixão Salgueirense Que invade a alma Tá no sangue da gente O morro desce na batida do tambor Desse delírio que o artista se inspirou No toque No toque sublime de amor O profeta criou O paraíso Intenso vermelho que tinge a emoção Tá no meu coração salgueiro A vida é perfeita A apunia A plena liberdade de viver Mas a tentação que sermos em Adão e Eva Vem do pecado no mundo Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A ponta Tá no olhar de querer julgar Se cada um tem seu jeito Melhor conviver Vamos lá Sem preconceito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero tempo de paz Guerra fome Mas elas nunca mais A minha academia A minha academia anuncia Da escuridão Raiou o dia O meu sonho de rei Quero tempo de paz Guerra fome Mas elas nunca mais Nunca mais A minha academia anuncia Da escuridão Raiou o dia Sentida de repensão Os excluídos Amortando suas dores Resgate No renascer Dos seus valores Basta De violência e opressão Chega Chega De intolerância A luz da eternidade Acende a chama Testejando a igualdade Que a felicidade emana Explandece a beleza O meu rumo paraíso É proibido Proibir Aviso Pelas bênçãos de João Nessa noite de magia O meu zambio é a revolução Da alegria Vermelha paixão Só quer esse que invade a alma E faz a vida Da gente O morro desce na batida do tambor Esse delírio que o artista se inspirou Vermelha paixão Só quer esse que invade a alma Tá no sangue da gente O morro desce O morro desce na batida do tambor Esse delírio que o artista se inspirou No toque No toque sublime de amor Meu presidente O paraíso O morro desce na batida do tambor 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 Tema fome mas elas nunca mais A minha academia anuncia O morro desce na batida do tambor 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 Sangueira é esse que invade a alma, tá no sangue da gente O morro desce na batida do tambor Nesse delírio que o artista se inspirou, vermelha paixão Sangueira é esse que invade a alma, tá no sangue da gente O morro desce na batida do tambor, esse delírio que o artista se inspirou De arrepiar, meu salgueiro! Amém